Ora, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é Dark Bull, vamos lá começar, hoje é dia 27, sábado 27 de Abril, e são 5h45 da manhã, estamos a arrancar, a gente hoje à noite já trocou de reboque com o nosso colega lá, e vamos caminho da Alemanha, estamos aqui em Eirum, no parque da Moïs, em Eirum, a gente trocou de reboque com até 9h da noite, com um companheiro aí, o caminhão dele ficou ali ao lado do meu, esqueci-me de que podia ter gravado, rapaz muito simpático por causa, é um autónomo, rapaz autónomo, ele não trabalha aqui na empresa, trabalha engostado à empresa, é assim que se diz, ele está encostado à empresa, mas o rapaz muito simpático, um gajo de casa, espanhol, um gajo à maneira, gostei de falar com ele, então é isso, ele está aí, vai descarregar segunda-feira, ele foi para casa com, olha, está aqui o caminhão de um caramano mesmo, não sei quem é, não sei aquele nome, está aí outro caminhão, ainda não sei para daí, nem tinha visto, mas acho que não estava aí, quando eu cheguei, mas enfim, o espanhol vai, foi para casa ontem à noite, de carro, um carro alugado, que um outro colega da empresa pegou aqui em Irume, e depois veio aqui buscar o Espanhol Pir, e os dois para, para casa, lá para a zona da Galicia, eu acho, e até assim, e nós estamos a arrancar agora, vamos a ver onde é que a gente vai parar o final de semana, a gente vai, que é ver se passa para Orleans, é isso, segundo os meus panos, a gente vai fazer 700 igual depois, aqui é um homem de hoje, é um horário, vamos fazer um horário, a ver também que dá para ir, está a dizer que a matrícula não está correta, demora tempo às vezes, porque o gajo tem que ir corrigir, para se a matrícula está certa ou não, por isso é que a gente quando chegar aqui, temos que ir lá falar com os gajos, mostrar os cms com uma identidade nossa, e mostrar os cms para informar a eles que vamos trocar de reboque, que é para o computador ficar lá no seu estado, é isso, bom, vamos embora então, tem marcha aqui, a ver quanto é que a gente consegue fazer hoje, era bom que passasse a Orleans, eu estava a pensar em ir ficar a dormir lá na A19, mas vamos a ver se consigo recuperar tempo, para chegar à A19, é que preciso que a viagem corra muito bem, por isso, vamos lá a ver, vamos lá a ver, se conseguimos lá chegar, boa, senão a gente fica na área de serviço da Orleans mesmo, e olha, não tem o que fazer, vamos a ver, vamos andando e vamos vendo, ontem já se meteu o combustível, então já estamos atestados, não é, combustível tem, água tem, está tudo, tudo nos trinques, por isso, só meter marcha hoje, temos que fazer aqui dois, dois quilômetros e meio mais ou menos, para trás, para ir ali à saída, para dar a volta, para vir para aqui outra vez, é isso, a princípio vai dar tudo bem, vamos a ver, é isso, vamos lá meter marcha, tentar não perder muito tempo hoje, a ver se a gente consegue passar a Orleans, vamos embora, vamos embora, até já, bom meus amigos, na Sinal 10, ouve para aqui qualquer coisa, trânsito para Carasso, a estrada está fechada para uma faixa, estamos vendo, e a gente ainda tem, para chegar à área de serviço onde quer, já estamos meio, meio condicionados, vai ser à justa, tem que, tem que, não posso estar a perder muito tempo de condução, perder minutos de condução, vai fazer uma diferença tremenda, para a gente chegar onde a gente quer chegar, passar o fim de semana, que é uma área de serviço, com condições, conduz, com tudo mais, o que aconteceu aqui, e este povo anda devagar só para ver, não dá uma raiva, nossa, é algum acidente, consigo ver uma carrinha em cima do corpo, olha a polícia a fazer sinal para o pessoal andar, olha a polícia a fazer sinal para o pessoal andar, olha se o polícia faz sinal para mim, não faz, porque ele sabe que os caras estão atrapalhando, eita, a carrinha está toda desgraçada, e um carro também, ô, uma carinha e um carro, nossa senhora, tomara que estejam bem, é só o que eu espero, ninguém se tenha aleijado, porque a chaparia, repara, só substitui, se agora há saúde, não, a saúde é complicada, é isso, bora lá, estão vendo, a gente consegue recuperar mais um bocado, eu tenho, olha lá, tinha 5 minutos para recuperar, agora já passei para 12 minutos para recuperar, e tenho 12 minutos para recuperar, vamos lá, vamos lá, até já, Ora bem, meus amigos, vamos aqui na A10, vamos tampar a 130 km de Orléans, eu acho, fizemos aqui a última pausa, temos agora mais 2h20 para dar, até chegar à área de serviço onde eu vou parar para o fim de semana, está bom, está bom, vai que vou conseguir lá chegar com o horáriozinho, estou aqui, é isso, agora, eu ontem, ao jantar, o que é que eu fiz para o jantar, eu grelhei uma costuleta, e eu tinha comprado em Guimarães, em Guimarães, não, em Braga, no domingo passado, quando vi as compras lá no Braga Parque, shopping, que é o Pinho do Ocidente, e eu fui lá fazer compras e tal, para trazer para a viagem, compras para a casa e tal, e eu comprei uma coisa para experimentar, que eu nunca tinha comprado, que é, na parte dos congelados, tem lá um saque de jardineira de vegetais, eu olhei para a foto do saque, que ele tinha lá vários vegetais, realmente, e eu pensei, é, vou levar isto, parece-me que eu gosto de tudo o que está aqui, vou levar para ver, e eu tenho ido, trouxe isso, trouxe um saque de brócolos, que eu gosto de brócolos, e tal, não comprei arroz, porque não, arroz congelado, tem sacos, é costumo comprar, que já vem em porçõezinhas para fazer uma ofensão, e por acaso lá não tinha, é costumo comprar em monção, tem, mas ali não tinha, não entendi bem porquê, mas, o que é que acontece? Eu ontem, pensei, vou criar uma carne, uma costeleta, e, mano, para não estar a fazer arroz, nem massa, e tal, o que é que eu pensei? Vou fazer só os legumes, e então, na panela elétrica, pus um bocado de água e sal, meti um bocado desses legumes de jardineira, e pus também uns quantos brócolos, uns sete ou oito, não sei, tipo, é uma mozada, uns são maiores, uns são mais, mas pus para uns quantos, eu vi que dava uma dose para ir comer, e vegetais, não tem que errar, mesmo que coma muito não vai mal, mas, amigos, o que é que acontece? Quando os vegetais estavam cozidos, a carne estava pronta, eu fui tirar os vegetais da panela elétrica, e eu temperei aquilo com sal, um pouquinho de azeite, sal, uma pimentinha branca e alho, foi o único tempero que eu pus lá nisso, quando eu estava a tirar, é que eu estava com um cheiro muito agradável, muito agradável, e eu, está boa, e eu comecei a ver a água, e os legumes lá dentro, e eu, assim, mano, isto parece mais uma sopa, e agarrei, fui buscar a colher, tipo, para aquelas colheres, para tirar arroz, aquelas grandes, peguei na colher, na colher grão, e provei o molho, a água, neste caso, mano, estava bom para caralho, e eu, mano, Deus do céu, isto é quase uma sopa, mano, o que é que eu fiz? Tirei alguns vegetais, não tirei todos, jantei, e guardei o resto, aquela água, com aquele resto de vegetais, agora, quando eu parei nesta pausa agora, a sessão era para aí uma e meia, quando eu fiz a pausa agora, pus aquilo para a aquecer na panela elétrica, cinco minutinhos, já estava a ferver, e fui comer, nossa senhora, soube-me tão bem, parecia que estava, era uma sopa, mano, foi uma sopinha que eu comia ali, com esses legumes, e com, e com, com a água, né, mano, é uma sopa, bom para caraças, por isso, se verem nos caminhões, quiserem experimentar, mano, ficou bom, eu gostei para caraças, comi agora a sopa, nossa senhora, vamos para a vida, a sério, soube-me para caraças, e agora já sei, já, 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 me refinei para a minha mulher e disse, ó, escreve no papel, próxima vez que a gente for às compras, tem que comprar mais cháques destes, mais dois ou três, isto come-se bem, com caro, né, e se eu meter isto com um bocado de água, faço aqui uma sopinha deliciosa, bom para caraças, muito bom mesmo, gostei, por isso fica aí a dica, o saquinho de, a jardineira de vegetais, é o que diz ali, a jardineira de vegetais, meti para lá, um bocado, lá para dentro, meti água até cobrir aquilo, sal, um pouco de azeite, azeite português, com certeza, um pouco de azeite, pimentinha branca, e alho em pó, eu não usai normal, para te cascar, porque senão, está se feito a estragar, estão a ver, em pó dura mais tempo, e, mano, ficou bom para caraças, nossa senhora, comi agora isto, ui, maravilha, estou mesmo bem, agora sobe mesmo bem esta sopinha, e já sei, para a próxima vez, já está aqui mais uma receita, para quando chegar em um dia, que esteja mais cansado, e o tempo é pouco para ir dormir, só tenho nove horas, para fazer, e pá, em vez de estar a grelhar a carne, ou para descongelar, temperar a carne, e grelhar a carne, e tudo mais, vá, 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 eu às vezes, fazer o comer, comer, lavar a rocha, eu perco ele uma hora, uma hora e dez, mais ou menos é isso, e comendo, claro, tudo junto, não é perco, mas uso para ir uma hora, uma hora e dez, mais ou menos, para se um gajo para, nove horas para descansar, perdo uma hora nisso, depois perdo mais uma hora, para ir tomar banho, e voltar, e a volta de 45 minutos, uma hora, por aí, já vai duas, não é? Eu cada vez que acordo, quando é para ir trabalhar, quando eu acordo para trabalhar, eu acordo sempre uma hora, antes de trabalhar, é para ter tempo para acordar, fazer as coisas que tenho a fazer, e blá 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 blá, já faz três, ou seja, só tens nove horas, já foram três poucas horas, só tens seis para dormir, eu não sei vocês, mas eu quando deito, eu não durmo direto, às vezes durante o dia, é para o caminhão, e pá, fecha, agora à noite não, porque às vezes um gajo está a pensar nisto, está a pensar naquilo, e blá 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 blá, ou seja, um gajo seis horas de tempo para dormir, vai dormir para aí cinco horas, depois no outro dia, andai todo roto, cansado, então, o que é que ativo a faca primeiro, o que eu vou fazer é, vai haver aí algumas vezes, à noite, que eu agarro, faço esta sopa, mas para a próxima vou inventar, vou meter, umas rodelas de chouriço, um bocadinho de bacon, estão a ver a jogada, capaz de dar um sabor ainda melhor, eu vou experimentar, a próxima vez que eu fizer isso, eu vou experimentar, ficou muito bom, então, quis partilhar com vocês, esta, entre aspas, receita, provavelmente muitos de vocês vão dizer, que otário, já faço isto faz antes, beleza, ainda bem, podias ter partilhado, que eu nunca fiz, e agora do nada, ontem descobri que dá uma sopa boa, então é isso, bom, vou passar aqui a zona Tours, cuidado com os radares, eu acho que hoje de manhã, o radar disparou para mim, acho que já vou levar uma multa, mas vamos lá a quem passar, quem não sabe, a zona Tours é tudo 80, por isso, tem que ser com cuidado, porque o radar não é para o ouro, é isso, passar aqui a zona Tours, temos chiquitas, temos 180 km para fazer, para chegar à área de serviço, onde é que é parar, para ficar lá, então, fim de semana, fim de semana, o resto do sábado, que é hoje, amanhã, domingo, e depois de segunda-feira, siga a marcha, não é hora, então, vamos gostar aqui, o radar está aqui nesta descida, aí a nossa frente, tem que ter cuidado, qualquer dia, só por sacanagem, eu vou passar a manadar para ver, o radar quando dispara, é aqui, muito em cima do caminhão, se não, eu venho a gravar, mas depois, ah não, se eu for a gravar com o celular na mão, a polícia, tira o flash, tira a foto, e vai-me ver com o celular na mão, a gravar, isso aí, aí vai-me deixar, não me põe muito, é melhor não brincar com coisas sérias, é melhor não brincar com coisas sérias, e já agora, uma pergunta para vocês, algum de vocês já usou, já experimentou, ou tem, esses óculos novos, da Ray-Ban, esses que gravam e tudo mais, é isso, aqui eu estive a ver os preços, manda, 300 paus, é caro para carassas, não é brincadeira, não, 300 paus é dinheiro, vocês, algum de vocês, tem, ou já usou, como possa dizer alguma coisa, em relação a isso, se vale a pena, se não vale a pena, como é que funciona, alguém tem algum conhecimento disso, conhecimento de internet, eu também vou buscar, o que quer saber, é o real, o real, na internet é tudo bom, muitos deles falam dos produtos na internet, mas estão a ser pacos para falar dos produtos, então não vai falar que é uma merda, vai dizer que é bom, não ver a ideia, por isso o que o pessoal fala na internet, eu não dou muito valor a isso, não, porque a maioria deles está tudo a ser pacos, então por isso que quer saber, a vossa opinião pessoal, já usou, só diz, já usei, gostei, não gostei, é assim, é assado, é isso, quer saber, agora, ah, tem um vídeo e tal, mano, vídeo já vi bastante, e o que quer saber é o real, o real, se realmente vale a pena, se aquilo realmente é, é o que eles mostram, se aquilo realmente é o que a publicidade fala, porque, a gente já sabe, publicidade enganadora, eu entendo mais aí, então lá, se souberem dar uma coisa, deixem aí nos comentários, por favor, vamos lá embora despachar, para ver onde é que a gente vai passar o fim de semana, que eu já estou fartando, a quem parar, estou cansado, tenho sono, como é que era aquele velhote, lá naquele meme do Brasil, quero café, eita porra, esqueci de tirar um cafezinho de papel, eita, agora fiquei triste, olha o nosso amigo, o André e a Susana, vocês viram eles a fazer sinal luz, está porra, se fosse propósito, não dava, eu vi um gajo a fazer sinal luz, pensei, está doido, mas afinal olhei, olha quem é, caralho, isto acontece, de vez em quando, isto é muito agradável, quando um gajo cruza assim, com um companheiro que nos reconhece, e ele bate a mão, André e Susana, quem não conhece, eles têm um canal no TikTok, quando eles fazem lives, quase todos os dias, eu acho, os gajos da maneira, ainda hoje de manhã, estive a falar com eles, no Discord, o casal da maneira, mas está bem, vamos lá desposar aqui, até já. Ora bem, meus amigos, estamos nós, já aqui na A19, a chegar aqui, à bendita área de serviço, área de Moirete, e é aqui que a gente vai ficar, para o fim de semana, no meio do nada, e aqui esta área de serviço, tem uma aldeia, mas deve ser pequenininho, para caralho, que não vejo prédio, nem nada legal dele, mas é aqui que a gente vai ficar, pois então, já estou com oito horas e quarenta e nove, é justinho, para vir lá, de ir um até aqui, a carga é leve, então correu bem, porque ó, se a gente não ficasse aqui, a próxima área de serviço, seria, sessenta quilomômetros, dá, sessenta quilomômetros, dá quase quarenta minutos, sem condições, por isso, oito e quarenta e nove, correu bem, graças a Deus, a gente ficou aqui, se estivesse corrido um bocado mal, a gente tinha ficado lá, na área de serviço de Orléans, se não houver ideia, mas correu bem, graças a Deus, conseguimos chegar aqui, com esta, com nove horas, mas vim lhe a dar, vim lhe a dar bem, o zóker vem aqui, certinho, parecia um pianinho, um violino, parecia um violino, mas certinho, 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 o caminho todo, oito horas e cinquenta, de condição, sempre aqui, a dar obra, a dar-lhe calor, sem deixar arrefecer, tempo nenhum, cada vez que apanhava uma subida, já apunhou o pé abaixo, para recuperar, eita caralho, o que ele está cheio, ah não, tem-lhe espaços, agora assistem, a ver uns caminhões, parados, na beirada, porque é que ele está parado, na beirada, se tem lugar, no estacionamento, não entendo estas merdas, às vezes, mas não, tem lá espaço, tem, tem espaço lá embaixo, tem espaço aqui à frente, se tiver espaço na beirada, eu meto-me na beirada, também, porque assim na beirada, não tem ninguém a parar do lado, para encher o saco, para chatear a cabeça, olha, até me perdi, no que é que estava a falar, nem sei, mas é isso, correu bem a viagem, graças a Deus, a gente vem sempre, zuca, 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 conseguimos chegar aqui, e justo a bater nas 9 horas, está bom, está bom, se calhar vou para a frente, daquele carro vermelho, está ali, aquela dafe, se calhar é atrás daquilo, atrás da frente, daquele que eu vou para parar, para ficar na beirada, da erva, que assim na cobre, o risco, vi ninguém parar do meu lado, com figurífico, a fazer barulho, na casa do outro, tem muito lugar aqui, tem muito lugar aqui, mas engana-se, se calorear, se calhar vou parar ali à frente, na traseira dele mesmo, eu acho que atrás, ele tem lugar, já para já atrás é daquele, porque fica aqui perto da loja, para vir tomar banho, para tomar banho é aqui, nestas portas aqui à esquerda, é aqui que se toma luz, é, se calhar vou parar ali mesmo, é, vou parar ali na beirada mesmo, tem aqui muito espaço, mas vou parar na beirada, que amanhã quer dormir até a tarde, estão ver a ideia, quer dormir até tarde, um gajo às vezes, para ao lado dos outros, como acontece, o pessoal começa a fazer barulho, um gajo acorda, e é uma merda, então, tem muito espaço, mas eu vou parar ali, vou ficar perto da loja, e amanhã, amanhã não vai ter ninguém, para me chatear a cabeça, para me acordar, não é, porque aqui, se um gajo tem azar, parar ao lado aí do maluco, mete música, alta, e, não é, já acorda do maluco, então, vou parar atrás, desde o mesmo, que está do lado da rodinha, fica aqui, dormindo, e é aqui, que eu vou ficar parado, para o fim de semana, aqui mesmo, que vai para a frente, aqui mesmo, que isso não vai ficar, bem gostadinhos, está feito, bem do lado da loja, não vou parar ali, não, se eles me terem musical, e não me encomodam muito aqui, espero, aqui já está com as portas de trás abertas, vou ver este azul aqui, está lá, uma machete, tralha lá atrás, estou de certeza, que aquilo é, deve ser daqueles que faz música, que eu vou ficar aqui mesmo, e está bom, é isso, está feito, parou, ó, 8 horas e 54 minutos, e sim, passei 5 horas das 90, é bosta, isto tudo para quê, para ficar a 7 horas e 50 do cliente, o local da descarga, 620 km, e a gente hoje já fez 734, é isso, fazer o, tem que fazer isto desta vez, que é para ver se a gente está, para ver se a gente descarrega, e já começa a andar para baixo, porque, quarta-feira é feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, então não se pode andar com a caminhão, pelo menos nós, as casronas, os frigoríficos, se calhar andam, e então, eu tenho que ver se descarrega, segunda-feira, ou, segunda-feira, ou terça-feira pela manhã, que é ver se carrega, ou na terça-feira de manhã, e comecei a andar para baixo, que é para depois, quarta-feira estou parado, quinta e sexta, a ver se chego a casa na sexta-feira, estão a ver a ideia, é isso, vamos a ver o que é que a coisa corre, o que é que deu bem, estamos aqui, e já está, graças a Deus, só espero que esta merda aqui, não cheira mal, estava agora aqui a pensar, nisso, se este cheirar mal, vai ser complicado, calhar é melhor ir mais para a frente, um bocado, pensando bem, melhor ir mais para a frente, um bocado, vou matar aqui bem, do lado aqui da água, para secar, já quero essas queijas, tem mais aqui, e é isso, vou ficar aqui mesmo, é isso, então vai meus amigos, um bom fim de semana para vocês, um forte abraço, obrigado por apoiar, não se esqueçam de deixar um like, valeu, isto é a vida de um caminista, meu nome é Dirt Bull, e fiquem com Deus, até amanhã, bom fim de semana, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.